Música No princípio era o verbo e o verbo era Deus Todas as coisas foram feitas por intermédio de suas mãos Música Ninguém jamais viu a Deus, senão o origem do Pai Que em sua graça infinita nos venho revelar Que Ele é a luz que rompeu a escuridão Que Ele é a vida de hoje tudo existiu De volta com o Prosa Cultural, hoje conhecendo o trabalho do cantor e compositor Djavan Dutra Bom, Djavan, além desses eventos em igrejas que você participa, você também está com o show Sopro de Vida, que é o show de divulgação desse disco, né? Isso mesmo Como que é esse projeto? Como que você tem realizado esse trabalho? A gente desenvolve no intuito justamente poder divulgar mais no trabalho A gente toca todas as canções, né? Do CD, né? Existe toda uma temática Porque o CD tem várias coisas que vêm embutidas nele, né? Como algumas gravações, alguns vídeos A gente procura de alguma maneira, diante das condições, né? Que muitas vezes são oferecidas A gente poder fazer um trabalho diferenciado Mostrando a qualidade do CD, né? Para que não fique só no que está gravado na mídia, né? Sim, sim E poder levar todas as canções como foram tocadas e executadas da melhor forma possível para as pessoas Bom, e também no repertório acaba entrando também músicas de outros artistas Que são influências para você? Acaba entrando, com certeza A gente procura desenvolver outras canções que estejam dentro do perfil do CD, né? Não é só uma questão assim Poxa, essa música é legal Ou essa música que todo mundo está cantando agora Eu mesmo sou muito criterioso nessas canções Nessa questão de escolher as canções, né? De poder colocar músicas que estejam alinhadas com o perfil do CD Dentro da proposta do que você quer passar, né? Justamente Dentro do perfil musical também do CD Para não destoar uma coisa da outra, né? Legal E você também está com o projeto de um outro disco, né? Isso, isso mesmo É engraçado que ao passo que a gente vai divulgando mais As pessoas vão se conhecendo sobre o de vida Mas nós já estamos entrando no estúdio Para o próximo CD E já temos todas as canções, né? Não é fácil definir as canções Porque todas as que eu tenho hoje são minhas Eu que fiz Então todas têm uma história São íntimas demais E se fala assim Poxa, como é que eu deixo essa música de fora aqui? É como um filho, né? Não tem jeito Mas nós já estamos entrando no estúdio E é possível que eu creio daqui mais ou menos Acho que uns seis meses já tenha que se der em mãos E ao passo que a gente vai desenvolvendo As coisas vão acontecendo Vai ser também um disco totalmente autoral Totalmente autoral Já tem título? Tem uma canção que tem me chamado muita atenção Esse próximo CD vai ter uma temática Mais voltada Dentro do meio evangélico, lógico Mas numa perspectiva De uma igreja De um povo cristão Que olha pra fora Das quatro paredes De uma igreja que olha pra fora Então eu acho que tem um título Que tem me chamado muita atenção Que é Mas nós, menos eu Nessa questão assim De você perceber Que a vida comunitária Que esse relacionamento com Deus Se dá através de relacionamento com pessoas Não existe relacionamento com Deus Sem ter relacionamento com pessoas Então esse CD vem com muitas canções Que falam muito disso Dessa questão de pensar no outro Desse Deus que também está no outro Desse Pai que é nosso Como diz a oração do Pai é nosso Desse Pai que é nosso Do Perdão que é nosso Do Pão que é nosso Então eu quero tratar isso De uma forma muito clara Através desse próximo CD Bacana Bom, e pro pessoal de casa Conhecer mais o seu trabalho Como que faz pra adquirir esse seu disco Ou até através da internet Conhecer mais o seu trabalho Isso mesmo É através das minhas sociais Facebook, tá lá Djavan Dutra No Youtube Djavan Dutra Todas as canções No palco MP3 Tem lá o CD também Você pode fazer o download Lá, tá liberado Para as pessoas poderem fazer E através do contato também Que tem lá no Facebook As pessoas também têm acesso A alguns pontos de venda Aqui na cidade Do CD Ou então entra em contato comigo No inbox A gente vai Leva Legal Bom, Djavan Eu quero muito agradecer Sua presença aqui No Prodactural Desejar sorte Com esse disco O Sopro de Vida E com o próximo Que está vindo Há seis meses Isso, nessa base Espero que ele Que ele também tenha Uma boa recepção Do público Como esse teve E parabenizar Pelo seu trabalho Eu que agradeço Eu que agradeço Gostado desse nosso programa De hoje Conhecendo mais o trabalho Do Djavan Dutra Lembrando que você pode Entrar em contato com a gente Através do e-mail Prozocultural Arroba Uesb Ponto Edu Ponto Br Quinta-feira que vem A gente espera aqui Às sete e meia da noite Na TV Uesb Mais o Prozocultural E a gente encerra Com mais músicas Do Djavan Dutra Quero depender de ti Meu senhor Quero andar em teus caminhos Pois serei feliz em tua presença Por poder te adorar Eu quero depender de ti Meu senhor Quero andar em teus caminhos Pois serei feliz em tua presença Por poder te adorar Que o teu amor me alcance Que a tua voz me guie Pelos teus caminhos santos Escreva em mim as tuas leis Que eu viva pra sempre Para o teu louvor Senhor Faça morada em mim Minha Minha Minha